E aí, galera, tudo bem? Errei minha própria abertura. E aí, galera, o que é isso? Tudo bem? Hoje... Nossa, meu PC tá levantando voo. Vocês estão conseguindo ouvir? Mano, um dia esse PC ainda vai explodir. Hoje, como a gente ainda tá no mês do Halloween, mais uma cupipasta. Gente, falando isso, eu quero que vocês... Nossa, sempre eu falo isso. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês querem que mantenham as cupipastas aqui no canal Ou se vocês falam, não, é só pro Halloween, mas se vocês quiserem que a gente mantenha essa cupipasta A gente coloca, tipo, por exemplo, duas vezes, três vezes no mês. Quem sabe? Bom, então me conta aí o que vocês querem. Hoje é uma cupipasta do Naruto. Sim, gente, até o Naruto tem uma cupipasta. Até o nosso menininho de ouro. Essa cupipasta gira em torno da verdadeira origem do Naruto. O que originou o Naruto? De como se criou o Naruto? De onde que teve a ideia do anime Naruto? Então, senta aí que lá vem a história. Pega sua cupipoca, pega seu lanche, pega seu doce. É Halloween, né? Pega um doce. É bom pra adoçar a vida, né? Com tanta história macabra. É bom um docinho, uma glicose. E antes da gente começar a história, já deixa o like, já se inscreve no canal. Senão, ó, o Danzo vai puxar o pé de vocês. É, disso que eu não avisei. Quem quer ter a visita do Danzo em casa? Ninguém. Então deixa o like, não custa nada. Se inscreve também, só pra garantir. Só pra garantir que ele não vem. Então vai, gente. Essa é a história. Como surgiu a história Naruto. Ou seja, gente, não se passa no anime, tá? Só pra deixar bem claro. É uma história à parte. Como se fosse... Como que o anime foi criado? Da onde surgiu a ideia de fazer o Naruto? É a história macabra por trás de toda essa criação. Vamos lá, gente. Há muitos anos atrás, tinha a Era dos Samurais no Japão. E isso aconteceu um pouco antes de acabar essa Era dos Samurais no Japão. Existia um garoto chamado Naruto Zumaki. Naruto era órfão. E que novidade, né, gente? Coitada. Na vida real, na Creepypasta, menina órfão. Coitada. Porque os seus pais eram samurais e acabaram cometendo aquela palavra com S, sabe? Swiss. Sabe? Sabe aquela palavrinha, né? Que eu não sei se pode falar aqui ou não. Vamos evitar. Devido a uma falha de seu pai em uma das missões. E o seu mestre acabou poupando o filho deles. Mas, como punição, fizeram cortes na sua barriga e no seu rosto. Ou seja, gente, seria como se fosse aquele negócio, aquele símbolo, né, que ele tem aqui. Aquele selo que ele tem na barriga. E também os cortes no rosto seriam as marquinhas que ele tem por conta da raposa. E isso tudo, esses cortes, esses negócios na barriga, esses cortes na barriga, tudo foi por conta do pecado do pai dele. Dois anos depois, quando aconteceu o fim dessa supremacia... Supremacia... Oh, meu Deus! Dois anos depois, quando houve o fim da supremacia samurai, o pequeno Naruto, ele acabou sendo levado pra um lugar onde as crianças órfãs e abandonadas ficavam pra que casais possam adotar elas, né? Como se fosse um orfanato. O Naruto, ele passou a infância praticamente dele toda lá. E ele gostava muito, 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 muito de uma garota que ficou por lá por dois anos. Que se chamava Sakura. Agora, obviamente, né? Menino agado até... Até na vida real, enfim. Pena que ela, por outro lado, como vocês já podem imaginar, gostava de um garoto muito antissocial que chamava Sasuke Uchi. Pois é. Um garoto odiado. Por seu pai ter assinado um contrato que proibia a profissão de samurais no país. Ou seja, o pai do Sasuke era um felo até fora do anime. O Sasuke, ele era bonito e foi adotado um pouco antes de Naruto. E existia uma garota cega no orfanato que chamava Hinata Ryuga. Que era apaixonada pelo Naruto. Por ele ser uma boa pessoa. E gostava realmente dele. Provavelmente porque não podia ver o rosto dele com as cicatrizes. Porque assim, gente. No anime, o Naruto é todo bonitão, né? Mas como se fossem cicatrizes de cortes, assim, no rosto. Nessa época, ele era visto como uma pessoa esquisita. Como uma pessoa feia. Por ter essas cicatrizes. Então, a Hinata era a única pessoa que gostava dele por conta de ser cega. Porque ela realmente gostava do que ele era e não pela aparência dele. Porque ela não conseguia ver ele, né? E além do Naruto ser considerado feio na época, ele era super hiperativo. E por muito tempo, não existiam, tipo, pais que quisessem adotar ele. Ai, gente. Que dó, véi. Nem boa parte das pessoas no local gostavam dele. Que dó, gente. Ele é uma criança, pelo amor de Deus. Fora a Hinata que gostava dele, né? E de Sasuke, simplesmente não se importava com nada. Então, ele tava nem aí se o Naruto tava ali, se o Naruto não tava ali. Ele não se importava com nada. Com todo o tempo que eles tinham de sobra, o Naruto melhorava suas habilidades de desenho. Ele era desenhista, gente. E criava uma história com base em sua vida. Em contos que ele ilustrava e usava os ninjas como tema. Ou seja, ele pegava o que tava acontecendo na vida dele. E ele desenhava sobre. Só que ele gostava muito de ninja. Então, ao invés de ser samurai, eram ninjas. E a Hinata, ela nunca foi adotada por ser cega. Ai, gente. Que dó, véi. É muito pesado essa história. E a Hinata, ela nunca foi adotada por ser cega. Sasuke foi adotada por uma pessoa bem influente. E a Sakura havia sido adotada três anos antes do Sasuke. Nossa, gente. Essa história me deixa mal, véi. Com o nosso jovem Naruto, ele foi adotado por um desenhista solitário. Que via muito talento nas obras de Naruto. Quando ele foi adotar o Naruto, ele acabou se encantando com os desenhos que o menino fazia. E o mesmo, ele já era um homem de idade. E ele chamava Jiraiya. Depois de ser adotado, Naruto não tinha mais a companhia de Hinata, né? A Hinata acabou ficando. Ai, gente. Que dó, véi. A Hinata acabou ficando. Mas ele ainda podia contar com um animado senhor Jiraiya. E sempre desenhava em suas histórias ilustradas. Então, ele sempre desenhava a Hinata. Que, né? Era a única pessoa que se importava com ele. Naruto, um ano e meio depois, ele morreu devido a um ataque de uma raposa. Que ele foi fatal. Então, ele acabou falecendo um ano e meio depois que ele tinha sido adotado por Jiraiya. Ai, gente. Não gostei de gravar esse vídeo. Tá me dando um gatilho de tristeza. E, com a morte do Naruto, o Jiraiya entrou em uma grande depressão. E se tornou um alcoólatra. Porque ele já tinha tendência à bebida. Então, como ele teve essa grande perda. Ele já era solitário. Ele acabou entrando em uma depressão muito grande. E acabou bebendo muitíssimo. E, um dia, pra sustentar o próprio vício da bebida. Ele vendeu os desenhos que o menino fazia pra um estranho. E, um mês depois, Jiraiya não tendo mais dinheiro pra beber. Mais dinheiro pra nada. Ele ficou sóbrio. Porque ele não tinha o que gastar na cachaça, né? E se lembrou de ter vendido os desenhos do próprio filho. E cometeu a palavra com um S, né, galera? Sweet. Por causa da culpa. Ele se sentiu muito culpado. E acabou tirando a própria vida. E, vários anos depois, um homem da família. Daquele comprador. Se encanta pela história. Pelos desenhos que o Naruto fez. Pela história que ele contava. Através dos desenhos. E fez uma adaptação. Do seu próprio modo. E acaba publicando a história de Naruto. Então, gente. A história por trás de Naruto. A história dessa creepypasta, né? Gira em torno de um menino. Que era órfão. Orfão de guerra, praticamente, né? Por conta dessa era samurai que tinha no Japão. Acabou ficando em um orfanato. Foi adotado pelo Jiraiya. Virou seu pai adotivo. Acabou falecendo por um ataque de uma raposa. O Jiraiya acabou sendo alcoólatra. Acabou vendendo os desenhos de Naruto. Aí foi assim que Naruto caiu nas mãos de Kishimoto. Só ele pode falar se isso é verdade ou não. Na verdade, gente. Eu não acredito muito nisso. Mas é uma creepypasta que eu trouxe pra vocês. Eu acreditaria muito mais naquela do anime proibido. Se você não assistiu, vá assistir. Mas eu achei legal. Eu achei diferente. Eu não achei tão macabro. Mas eu achei muito triste. Principalmente a parte que explica as cicatrizes do Naruto. Que seriam os três risquinhos na bochecha. E o selo na barriga. Teriam sido feitas por um samurai. Que era o mestre do pai. Por um erro do pai. E ter descontado na criança, entendeu? Pra deixar a criança com cicatrizes. E ainda... Sabe? Isso eu achei muito pesado. Além da Hinata ser cega. Que eu fiquei com muita dor. E também... De estar todo mundo no orfanato, né? Tipo, a Sakura tá no orfanato. O Naruto tá no orfanato. O Sasuke, a Hinata. E... Eu achei uma história... Não é muito bem macabra. Mas pesada. E eu achei, gente. Essa história em diversos sites. Em vídeos também. Eu dei uma boa pesquisada. E a que eu achei que foi mais fiel. E a que foi mais pelo caminho de... Isso poderia sim ter acontecido na vida real. Entre aspas. Eu contei pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Gostei que eu gosto de coisa meio macabra. Mas eu fiquei com muita dó. E... E é isso. E eu espero que isso nunca seja verdade. E é isso. E pronto. Final. E o Naruto vai ser sempre lindo. Sem cicatriz. Com cicatriz. Careca. Com cabelo. Com meio cabelo. Qualquer forma. Naruto mora no meu coração. Eu fiquei... Eu fiquei mal real com essa história, gente. Mexeu comigo. Enfim. A Creepypasta dessa semana foi essa. Se vocês querem mais Creepypastas, comentem aí. Comentem também Creepypastas que você conhece. Que você gostaria que eu comentasse aqui. Que eu trouxesse a história pra vocês. Que eu trouxesse, né? O português tá em dia. E é isso, gente. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Já deixa o like. E... É isso. Fui. E aí E aí E aí